Música Boa tarde, boa noite, bom dia É toda hora nosso programa do Facebola Quero mandar um alô pra todos os pedalistas, ciclistas Que fez a festa belíssima Agora no domingo onde o Facebola esteve presente Marcando presença aí com todos vocês Um alôzão aí também pra galera aí da Onásia Alô também o pessoal aí do 19 todinho aí Parabéns por vocês participarem desse passeio ciclista Ao nosso amigo piloto também, nosso organizador Não só ele, como todas as pessoas que colaboraram Pra existir esse evento maravilhoso No qual também o Facebola chegou junto Pra fazer acontecer o passeio ciclista Muito bonito, tá de parabéns Alô Paulinho Lutas Informar pra vocês que o Paulo Lutas Também vai vir aqui e abrir uma academia Aqui no Parque Dom Pedro O homem vai, né Já vai abrir aí uma filial da academia É, Fight House Aqui no Parque Dom Pedro, tá de parabéns Alô pessoal do Parque Dom Pedro Aquele abraço Nós vamos também começar com a aula de Zumba Olha o Parque Dom Pedro já melhorando aí com as atividades físicas Aumentando mais aí as atividades físicas, tá certo? Então vamos lá aqui, outro também Atalanta O time do Atalanta se destacando aí Fazendo aí acontecer não só na área do esporte Mas no lado social Pessoal do Atalanta Parabéns Valdizio pela atitude aí Estão jogando e arranjando Cestas básicas Pra poder É, beneficiar aquelas pessoas carentes Parabéns E tamo junto O programa também Conte com a gente No dia que você for fazer uma entrega O programa fazer a cobertura Que isso é muito bonito Ajudar as pessoas Carentes Que precisam aí Aí a forma Ok? Então Pouco papo Em nome de Gráfica Nova Gil do Frango E LickNet Uma das melhores internet Do meu amigo Tom Aquele abraço Tom Que é aqui do Jabuti Uma das melhores internet No qual eu uso também Tá bom? Então vamos ver como foi que saiu Aí A continuação A segunda parte do passeio ciclista Também aqui Uma alusão para o Paulinho Paulo Eduardo também Que é o homem lá do ABC Que tá mandando aqui Eu falar aqui pra ele Aqui uma alusão aí pra vocês também Pessoal do ABC Pessoal de todos os times aqui de Taitinga Tá certo? E do Esporte Radical Tá bom? O Johnny Paiva também O atleta paralímpico Aquele abraço Johnny Paiva Tudo de bom pra vocês Vamos ver como foi que saiu A nossa matéria Aí No passeio ciclista O O A A segunda matéria Que houve no passeio ciclista Fala daí DJ Assis Alô você do Face Bom Nós estamos aqui No evento No primeiro Passeio ciclista Dessa vez Com a Raíssa Raíssa Uma jovem Uma criança Participando também Isso é maravilhoso Porque O passeio ciclista É pra todas as idades Raíssa Vem dessa galera toda Sua família Esse projeto bonito Lindo e maravilhoso O que você acha? Tá legal? Tá Tá ótimo O ciclismo é bom Pra gente desenvolver mais Muito bom mesmo Tá todo mundo junto E como foi que surgiu Essa vontade De passear também Foi através de que? E de quem? Ah Foi através da minha mãe E do meu pai Que é Se incentivando Pra Pra me vir Aí Mas é bom mesmo É muito bom Vim porque também É um incentivo meu Também Que assim seja Amém O seu brilho É o meu abrigo Meu abrigo Meu amigo Zita Agora é só alegria Junto com esse projeto Você que foi um dos idealizadores Junto com o piloto E os colegas Agora é só alegria Junto com a família Hoje Com a Bike Team Criada por vocês Agora Hoje é o dia Concretizado Só alegria? Com certeza Eu estou muito feliz Estou participando desse evento Com toda a família Como você já mencionou Desde o início Estou participando Desse projeto Incentivando pessoas Trazendo a família Pra ter uma atividade física Participar do esporte E hoje é só alegria A gente está Todo mundo reunido Pra poder fazer esse passeio E é isso aí Cadê a torcida? Cadê a torcida aí Do rapaz? Fala duas pessoas É isso aí Fala daí DJ Assis Continuando aqui Com mais essa ação Bonita aqui Do primeiro passeio Ciclista Jabuti Também nós estamos aqui Com esse jovem O nosso amigo Paz Paz Um evento desse É maravilhoso É saúde É transbordando A alegria Não só Pra você Mas pra todos Que estão aqui E além desse Também trabalho Que é um trabalho social Que o nosso amigo piloto Está realizando aqui No Jabuti O que você tem a dizer Tudo isso O que fortifica As suas palavras Por ver tudo isso Bom dia Bom dia a todos É Eu me sinto muito feliz E quero parabenizar O piloto que está Organizando esse evento Porque é um evento Que chama a atenção Das pessoas Que estão aí Acomodadas Né E um momento desse Um momento do ciclismo Ele traz pra gente Saúde Ele traz pra gente Alegria Traz pra gente Novas amizades E é um momento Em que a gente Se confraterniza Com aqueles que A gente ainda não Encontrou A gente ainda não conhece Né Esse aqui já é o segundo evento Que eu estou participando Aqui no município E estou achando muito bom Então é um momento Que a gente Parabeniza os organizados Que estão Por conta desse evento E convido aqueles que estão Acomodados Pra se retirar Né Sair do mesmo E vir aqui Junto com a gente Pra participar Dessa alegria também Faz uma pergunta Pro senhor Quanto tempo o senhor Faz parte aí Do ciclismo Ah eu sou iniciante Sou iniciante Qual o tempo? É Nós estamos Há três meses E já Tivemos Maravilhoso Olha aí Viu Seu país aqui Também participando Já que está Com três meses Você que está aí Assistindo Que não pratica Uma atividade física Compra uma bicicleta E vamos Juntar com o Paz E vamos Fazer a saúde acontecer Não é isso? Aquele abraço Fala daí Didi Assis Nós estamos aqui Na metade do percurso Do primeiro passeio ciclista Jabuti Eusébio E Jabuti E Itaixinga Dessa vez Estamos aqui Com um rapaz Do centro Nosso amigo Leandro Leandro Você está achando De tudo isso Essa beleza Vê-se Centenas de gente Aqui participando Rapaz Primeiramente Agradecer a Deus Por esse momento Tão gratificante O pessoal Todo unido Parceiro legal Estrou vestido Com a família Com meu irmão Com minha esposa E primeiro Agradecer O pessoal Da organização Que Incentive o maior esporte Incentive mais de ciclismo Na nossa cidade Porque É muito bom Para a nossa saúde E é isso aí Estou gostando demais Show de bola E a pergunta Que eu pergunto Todo ciclista Qual foi Assim A vontade De pedalar Já está Quanto tempo Você pedala A gente comprou As bikes Agora recente Com incentivo De dar umas pedaladas Aí você me falou Sobre o passeio Que ia ver E show de bola Corri para dentro E estou aqui Muito gratificado Por ter você Me chamado É isso aí Então nós estamos Aqui com o amigo Leandro Que é do centro Itaitinga Veio para o Jabuti E Eusébio Do Eusébio Passou aqui Para Itaitinga E nós estamos aqui Na metade do percurso Já já vamos estar De novo Lá na praça Para fazer o grande Sorteio de bicicleta De vários brindes Então Leandro Muito obrigado Valeu Hoje é tudo de bom Para você Que Deus abençoe E vamos continuar Com o percurso Fala daí Professor Assis Já foi Olha aí Quem eu encontro Aqui é a irmã Dionésia Nazinha Minha amiga Também A mulher pedala Junto com sua família Com seus filhos Enfim Nazinha O que você está achando Desse movimento Todo Primeiro para ser um ciclista E por ter esse monte De gente Não só do Jabuti Mas de outras localidades Também Está bonita a festa? Ah A festa está muito bonita Junto com a família Isso é um passeio Muito maravilhoso E para mim Uma superação Que eu vivo Do trabalho Para casa E pedalar junto Com essa galera Nem me senti cansada Viu Mas aí E aí Quanto tempo Você já está pedalando Junto com a sua família? Esse é meu primeiro Passeio ciclístico Em família Olha aí Então Primeiro de muitos Que virão O que você tem que dizer Para aquelas mulheres Que ficam paradas Sedentadas dentro de casa Estou dizendo Que venham Que é muito boa Muito gratificante É isso aí Estivemos com ela Essa garota aqui Que ainda corre o sangue ainda Aquele abraço Fala daí Didi Assis Agora sim Reta final Concluído O projeto Primeiro passeio ciclista Jabuti 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 Itaitinga E adjacências Agora piloto É comemorar O projeto Que foi ótimo Maravilhoso É isso? Isso mesmo Acísio Quero ressaltar Que isso foi só o início Temos que agradecer A Deus Primeiro Pelo percurso Dizer que esse ano Foi desse lado No próximo semestre Vai ser do lado de lá Com a organização Do Face e Bola Juntamente com a Bike Team No caso você também Tomando a frente junto Com a gente Para fazer a festa Mais bonita também Lá do outro lado É assim? Taitinga? Com certeza Depende de nós aqui Nós estamos para unir forças Para qualquer tipo de evento O importante é a saúde Galera Nós estamos juntos Não importa Tipo social Classe Razão social De todo mundo junto Para um esporte melhor União Interação Saúde E também solidariedade Né? Vocês aí fizeram aí Um bom trabalho E agora Futuramente Vamos fazer as doações Como é? Eu esqueci de ressaltar Isso aqui Não é um evento particular Galera Não é sem fins lucrativos O nosso fim Isso aqui É recolher alimentos E dar para quem precisa E aí a gente vai ver O evento Posterior Mostrar a vocês Do que a gente foi capaz de fazer Mostrar para o pessoal Que ninguém faz por dinheiro E sim pelo amor É isso aí Estivemos piloto Boa sorte Valeu pelo projeto Obrigado também Por contar comigo E a cobertura Foi show Excelente Passeio Nada de acidente Considerações finais aí Para toda essa turma Que veio Considerar E considerar o evento Que você proporcionou Junto com seus colegas Ressalto que eu não sozinho Não faço nada Se não for o povo Juntos Estamos aí Mostrando aí Vocês acompanham a gente No Face e Bola E as redes sociais Estragando Para ver como é que foi o evento No próximo sexto Estava junto É isso aí Parabéns Tudo de bom E Deus abençoe Fala daí Professor Assis Bora vai Fala daí Fala aí S viu Embaix E aí Fala aí Tchau, tchau.